Começando a comparação, o Samsung Galaxy S21 FE é um smartphone com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, com 15,6 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 177 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G também é um aparelho com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,3 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 187 gramas. Na parte da frente, o S21 FE tem display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 12 Pro 5G, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do S21 FE, vem a câmera principal tripla de 12, 8 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 12 Pro 5G traz câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S21 FE foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 12 Pro 5G também veio com o Android 12 e processador octa-core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 4500, o S21 FE tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Redmi Note 12 Pro 5G conta com bateria 5000 e com armazenamento de 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do S21 FE são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização ótica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Redmi Note 12 Pro 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo, a função de controle remoto e as câmeras com estabilização ótica. Atualmente, o S21 FE pode valer a pena na seguinte faixa de preço e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Redmi Note 12 Pro 5G pode ser uma boa nos seguintes preços e ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.